Aprenda a como fazer uma intro para seu canal utilizando apenas o seu celular. Fala pessoal, aqui é o Jonathan William, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e dessa vez eu vou ensinar você a como fazer uma intro 2D utilizando o aplicativo Animated Text. Este é um vídeo que eu estou trazendo seguindo a dica de um inscrito lá do meu Discord. Se você quiser acessar o Discord é só clicar no link aí na descrição que você poderá entrar no meu servidor. Então eu vou ensinar você a como fazer essa intro 2D utilizando esse aplicativo. Eu espero que vocês gostem. Então vamos para o vídeo. Então beleza, eu vou ensinar agora para você a como criar essa intro. Lembrando que eu estou utilizando aqui o aplicativo Animated Text e também eu vou mostrar para você a como colocar essa intro no KineMaster. Porém você pode utilizar qualquer editor de vídeo do seu celular para poder colocar essa intro. Então eu vou abrir aqui o aplicativo e mostrar para você a como fazer a intro. Basicamente esta é a página inicial do aplicativo, porém aqui você tem algumas opções. Temos esta opção de vídeo que você pode selecionar para abrir um vídeo da sua galeria para poder utilizar como fundo da sua intro. Temos também essa opção de GIF onde você pode acessar também o GIF da sua galeria. Como eu não tenho nenhuma não irá aparecer. Porém a opção que nós queremos é essa deste Play. Quando você clica ali, você será redirecionado para esta página. Onde aparece para você poder adicionar o texto que você quer colocar na sua intro. Eu vou colocar aqui o texto da minha intro. Beleza, eu coloquei aqui JW Tutors Studios e vou dar um aplicar. Agora aqui nós temos algumas opções. Temos essa opção de câmera que quando você seleciona, ele irá abrir a câmera do seu celular para poder tirar uma foto. Que será utilizado no fundo da sua intro. Temos também essa opção de imagem da galeria que se você selecionar, ele irá abrir as suas imagens da galeria para poder acessar também. Temos essa opção de excluir e a opção do Play que é a que utilizaremos neste momento. Então clicando em Play, ele irá carregar já uma opção para a sua intro. Então você poderá selecionar a opção que você se interessar. Primeiramente aqui embaixo nós temos as cores que você pode utilizar na sua intro. Você pode selecionar qualquer cor que você quiser que está nessa barra inferior. Selecionando aqui uma cor, ele já irá atualizar na sua intro acima. Temos também esta opção aqui na própria intro de ajustes, onde você pode personalizar. Pode ajustar o formato que pode ser Square, que é a opção quadrada. Ou Landscape, que é a opção widescreen. Eu recomendo você deixar em Landscape que será utilizado para a sua intro no YouTube. Se você quiser colocar Square, eu recomendo para se você faz vídeos no Instagram, porque ele ficará quadrado. Pode perceber, eu vou dar um ok e mostrar para vocês que a intro ficou quadrada. Porém eu vou deixar Landscape. Em Size, deixe em Full HD, se o seu celular permitir. Ou no mínimo em HD, para que fique com uma boa qualidade. Eu vou dar um ok e já ficará assim a minha intro. Aqui nós temos diversas opções que você pode selecionar para poder fazer a sua intro. Nós temos a Darin, a Lines, temos a opção Display, a Quoted, a Dash, Framed, Tag. Entre outras diversas opções de intro que você pode selecionar. Elas são bem bacanas. E tem também um tom profissional que você pode utilizar aí. Nas suas produções do YouTube ou em qualquer lugar que você faça vídeos na internet. Eu recomendo bastante você utilizar caso você não tenha uma introdução. Então é bem bacana para você poder utilizar. Caso você queira acessar este aplicativo, ele estará aí na descrição para você poder baixar. Então você poderá baixar e utilizar nas suas produções. Após você escolher alguma introdução para você poder utilizar. Eu vou escolher aqui uma, pode ser esta mesmo. Você pode fazer o seguinte, você pode clicar aqui em compartilhar. Onde você pode compartilhar como GIF ou compartilhar como vídeo. E tem também esta outra opção, onde você pode salvar como GIF ou salvar como vídeo. Eu vou clicar aqui em salvar como vídeo. E então ele já será salvo em Full HD MP4. Que foi as opções que eu selecionei anteriormente. Que foi a opção de Full HD. Agora eu vou abrir o KineMaster e mostrar para vocês a como colocar esta minha introdução no meu vídeo. Beleza, eu estou aqui com o KineMaster aberto. E vou criar aqui já um novo projeto, 16x9. E vou adicionar um vídeo de fundo para poder colocar a introdução nele. Vou vir aqui em mídia e vou selecionar a mídia que eu vou adicionar esta intro. Beleza, eu coloquei aqui um vídeo apenas como exemplo. E vou mostrar aqui para vocês como eu vou colocar a minha intro. Beleza, agora para você poder adicionar só a introdução aqui no seu vídeo. Basta você vir aqui em mídia novamente. E selecionar a introdução que você quer adicionar. Eu adicionei aqui da pasta Animate Text e vou dar um aplicar. E vou dar aqui um play e mostrar para vocês a como ficou a minha intro aqui no meu vídeo. Ele irá ficar desta forma e quando terminar ele já começará o vídeo. Vejam que ficou com este corte seco. Porém você pode selecionar aqui neste quadrado e adicionar um efeito de transição no seu vídeo. Vou procurar aqui um efeito de transição bacana. Pode ser aqui em transições clássicas e vou colocar aqui um mixagem. Vou dar um aplicar. Agora quando você der um play pode perceber que quando a introdução acabar o vídeo já irá começar com este fade. Irá ficar bem bacana também. Então você pode adicionar diversos efeitos. Pode usar aí a sua criatividade e colocar a sua intro no seu vídeo. Você pode também utilizar qualquer editor de vídeo. Não só o Kani Master. Mas este aqui é o mais procurado e o mais utilizado. Então por isso eu mostrei neste aplicativo. Caso você tenha alguma dúvida é só comentar aí embaixo que eu poderei responder. Então esse foi o vídeo. Então esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe um like aí se você gostou e compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal clicando no botão vermelho aí embaixo e ative o sininho para receber as notificações. E veja os últimos vídeos e tenha certeza que você irá gostar. Então é isso. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!